Oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é um videozinho muito legal de exercício que todos vocês podem fazer com seus cães, tá? O que eu tô fazendo com a Ema? Essa é uma extensão do exercício do place, ou melhor, deitar e ficar com mais distrações, tá? Então, o que eu tô usando como distrações? Eu tenho uma kika atrás dela e eu vou começar a jogar vários brinquedinhos de pelúcia ao redor dela. A Ema adora coisinhas de pano, ela adora perseguir coisas que se movem rápido. Então, esse é um excelente exercício pra provar a resistência e a tolerância do seu cachorro numa situação dessa, né? Então, hoje são bichinhos, na rua vão ser outras coisas, então é como você usar a criatividade dentro de casa pra criar uma situação de muita distração e testar o seu cachorro no comando que ele já aprendeu. Então, esse é um exercício bacana, eu tô trabalhando aí com bastante bichinho, tô aproveitando e passando por cima dela, indo e voltando, jogando os bichinhos em direções diferentes, porque eu quero que ela se mantenha no lugar. Ela tá na Promcolor, ela tá na E-Color e todo o interesse que ela mostrar em qualquer um dos bichinhos, eu tô corrigindo ela na E-Color, tá? Então, isso é muito importante pra ela aprender a se controlar. É um dos grandes exercícios de tolerância que a gente faz com os cães, pra que você possa colocar o seu cachorro em situações da vida real, né? Ela pode estar num lugar que tem a criança, ela pode estar num lugar onde alguém derruba alguma coisa no chão e a última coisa que eu quero é que ela vá lá investigar toda vez que alguma coisa se mova rápido ou caia no chão. Então, eu tô me movimentando e eu tô jogando as coisas de um lado pro outro. Essa é uma etapa dos exercícios de distração que a gente faz e é quando a gente prova duração com distrações. Então, é super importante e é um exercício legal que vocês podem fazer em casa, tá? Especialmente em dias de muito calor como hoje ou dias de muita chuva, enfim. Às vezes falta criatividade pra gente, mas isso é um excelente exercício. Trabalha bastante a mente no cachorro e serve bastante pra provar até aonde vai a resistência do seu cachorro no exercício do Playz e qualquer exercício de duração. Vejam que não tem textura específica embaixo dela, ela tá deitada no chão. Então, já é um avanço bastante bacana pra um cachorro que é tão jovem quanto ela, mas que mostra que tem habilidade de trabalhar isso se a gente testar isso com ela, se a gente colocar ela à prova, né? Então, super legal, super importante fazer esse exercício. Se vocês não tiverem bichinho de pelúcia, usem outras coisas, meia, pedaço de roupa, qualquer outra coisa que vocês tiverem que possa ser colocada num ambiente como distração e colocar o seu cachorro à prova. Isso é um exercício bem legal, todo mundo pode fazer em casa, independente do espaço que você tenha, vale super a pena e trabalha muito a mente do cachorro, tá? Então, é bastante repetição, as sessões não precisam ser tão longas, mas vocês estão vendo aí, é um vídeo de 3 minutos e pouquinho, aonde eu testei ela bastante e ela foi super bem, tá? Mas é isso, pessoal, espero que vocês gostem de mais uma ideia de treino pra vocês fazerem com suas coisas em casa. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá? Beijo enorme, a gente se vê em breve.